o salve salve galera filha aí ó dá um rolezinho com aquela essa máquina aí ó vizinha top aí ó aí gabi bora lá dá um role com ela tá no álcool ó tá gelada um solzinho hoje o álcool quando tá frio dá um trabalhinho a mais aí para ligar né agora tá um solzinho é oi oi agora tem que esquentar tá bom puxar o fogador aqui e e e e o brisinha tá com quatro falheiros a corretas tá com virabrequim doppler tá com a embreagem nacional né doppler nacional tá com kit cilindar sal tá com cabelo bate nacional também bem frio aí daí ó Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos ver. O que é isso aí? Tomazinha, feriando o alho, no alto, é só da hora. Tomazinha, feriando o alho. 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 feriando o alho. Tomazinha, feriando o alho. feriando o alho. feriando o alho. Tomazinha, feriando o alho. feriando o alho. Tomazinha, 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 feriando o alho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Valeu. É nóis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.